Olha aí a arte própria, trocou tudo, toda semana troca e tem umas aquarelas lindas. Lindas, né? E toda semana chega novidade. Isso é que é legal, porque você acha que é uma loja nova toda semana, mas o bacana é que vocês continuam com aquele precinho, sem ver. É verdade, o que a gente quer é que todo mundo tenha condições de ter arte em casa, né? Decorar, ter condições de comprar aquário, que antigamente a gente não tinha. Dá um olhado, olha essas molduras em cipó, super transadas. É verdade, bem legal, né? A gente sempre inovando, tem um monte de novidade com o espelho. Olha esses quadrinhos com moldura rústica, olha. 19 reais, olha. Fica lindo, 19 reais. É lindo, né? E olha, se você quiser menorzinho, tem outro preço. Mostrar, 10 reais, olha. 10 reais aqui? Olha aqui ali, olha. Ali, olha, 10 reais aqui, 10 reais aqui. E tem muita, muita opção, não é, amor? Opção é o que não falta. Essas telas acabaram de chegar. Essas telas são maravilhosas, né, Marcos? Verdade, olha que arraso, chiquei. Eu tô achando que a arte própria vai dominar o planeta, gente, porque olha, agora não é mais dois, nem três em direção, quatro. É verdade, tem a loja nova agora, Vindamossi, 175, a loja é um arraso. Essa daqui que a gente tá mostrando é a Rua Turiaçu, 1259, essa loja abre um domingo. Tem a Gabriel, tem a Cardoso, telefone é 3864-2971. Tenho certeza que você vai curtir a loja. Arte própria. Em pedaço150.